Oi, aqui é o Tchê Gourmet com mais um programa maravilhoso feito especialmente para você. Você pode contratar o Tchê Gourmet para sua festa de aniversário, para jantares em grupo, para casamentos, ou seja, para formaturas, para tudo aquilo que seja comemoração e você quiser uma culinária diferenciada e maravilhosa, com cardápios especialmente feitos para a sua festa. Basta contatar o Tchê Gourmet pelo fone 9-811-96741. Vou repetir o telefone, 9-811-96741. Por este fone, você contrata o Tchê Gourmet para a sua festa, para a sua ocasião especial. Se você quiser assistir o Tchê Gourmet pelo Facebook, basta entrar em Rádio Web e OU. Se você preferir ouvir pelo site, basta digitar www.radiowebeo.com ou ainda você pode baixar o aplicativo Rádiosnet e procurar a Rádio EO. Caso você tenha dúvidas sobre as receitas que o Tchê Gourmet apresenta aqui, basta, você pode tirar suas dúvidas pela live ou basta perguntar inbox pelo Facebook, na página do Facebook, www.radiowebeo.com ou pelo WhatsApp 51997488759. Vou repetir o WhatsApp 51997488759. Agora, vamos para uma receita maravilhosa, frango com creme de milho. Esta receita, ela é especial para você que chega em casa de noite, cansado, não sabe o que vai fazer de janta para a família. Está aí uma receita prática, maravilhosa, saborosa e extremamente rápida de ser feita. Vamos lá? Lápis e papel na mão e vamos anotar os ingredientes. Frango com creme de milho. Um quilo de frango cozido e desfiado. Pode ser o peito, não tem problema. Você pega um peito desossado, cozinha ele com sal, pimenta, bem cozidinho, com caldo de frango junto. Pronto, quando ele estiver bem cozido, desfia e põe de lado. Reserva, duas latas de milho escorridas, só o milho, sem o líquido. 500 gramas, ou miligramas, desculpa, meio litro de caldo de frango. Pode usar o caldo do cozimento ali do peito ou você pode usar tabletes de caldo de frango. Não tem problema. Meio litro de caldo de frango. Uma cebola média picada. Dois dentes de alho bem picadinhos. Uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa cheia de farinha de trigo. Sal e pimenta do reino ao seu gosto, ao seu sabor. E se você tiver, salsinha fresca picadinha. Vamos aprender a fazer? Eu vou repetir primeiro os ingredientes. Um quilo de peito de frango cozido com temperos e desfiado. Se você cozinhar o peito de frango e sobrar o caldo que você fizer, cozinhar ele com bastante caldo, este caldo já serve para a receita. Ou você usa tabletes de caldo de frango e faz meio litro de caldo de frango. Duas latas de milho escorridas, só o milho. Uma cebola média bem picadinha, bem picada. Dois dentes de alho picadinhos. Uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa cheia de farinha de trigo. Sal e pimenta do reino ao seu gosto. E salsinha, se você quiser e se você tiver em casa, fresca, também picada. Vamos aprender a fazer o frango com creme de milho? Bata o milho com o caldo de frango, com aquele meio litro de caldo de frango, no liquidificador. Depois, numa peneira, você peneira este caldo para tirar os fiapos do milho. Retirando todo o sumo, todo o suco que ficou. Descarte as cascas que ficarem na peneira e reserve o líquido do milho com o caldo de galinha. Refogue a cebola e o alho na manteiga até a cebola ficar bem transparente. Junte a farinha de milho. Opa, desculpa. Junte a farinha de trigo e mexa junto com esse caldo do milho numa panela por mais ou menos de dois a três minutos. Acrescente este caldo que ficou de milho e mexa bem até ferver e que ele engrosse. Junte o frango e deixe cozinhar por dois minutos. Tempere com sal e pimenta ao gosto e no final coloque a salsinha. É só servir também com arroz branco e uma salada de tomate alface. Uma delícia! Agora vamos para a próxima receita deste programa. Eu sempre amei estrogonofe. Desde o tempo que estrogonofe era uma novidade na cidade de Porto Alegre. O estrogonofe foi lançado em Porto Alegre num clube que existia na Rua dos Andradas chamado Cotion Clube. Foi ali que nasceu o estrogonofe em Porto Alegre. Foi esse clube que trouxe estrogonofe para Porto Alegre. Desde a primeira vez que eu comi estrogonofe eu me apaixonei pelo prato. O engraçado é que quando eu era muito pequeno eu não comia estrogonofe, eu não gostava. Fazia um pouco de cara feia e tudo. Agora é um prato simples que todo mundo faz, mas mesmo assim eu estou postando a receita do Tchê Gourmet. Aqui esta receita serve para os iniciantes na cozinha que não estão acostumados a cozinhar e para os que querem provar do meu tempero, o tempero do meu estrogonofe. A receita é fácil e saborosa, não leva amido de milho ou maisena e tem bastante carne e uma quantidade razoável de molho, mas não em excesso. Exatamente como eu gosto. Então, lápis e papel na mão e vamos anotar a receita do estrogonofe simples do Tchê Gourmet. Pronto? Vamos anotar os ingredientes. 600 gramas de filé mignon cortado em cubos ou em tiras. Ao seu gosto. Pode ser tanto em cubinho quanto em tirinhas. Está certo? 600 gramas de filé mignon. Aí a pessoa diz assim, mas tem que ser 600 gramas? Claro que não. Pode ser 500, pode ser 600, pode ser 700, pode ser 400. Ao seu gosto. O importante é a base da receita, que você aprenda a fazer a receita e aí você vai adaptando ao seu prazer. Sal e pimenta do reino ao seu gosto. Uma cebola média picadinha. Você já notou que todas as minhas receitas têm cebola picada? Então já é bom deixar no refrigerador um monte de cebola picadinha. Duas colheres de sopa de óleo. Um terço de xícara de vinho branco seco. Ah, eu sou obrigado a botar vinho? Não, mas dá um sabor diferenciado. Um terço de xícara de vinho branco seco. Duas colheres de sopa de ketchup. 200 gramas de champignon em conserva. Ah, tia Gourmet, pode ser o do saquinho ou tem que ser o do vidro? Pode ser o do saquinho. Pode ser aquele que já vem fatiado. Pode ser aquele que vem inteiro e você fatia em casa. Como você preferir. Pode ser cogumelo natural, tia Gourmet? Pode, você pega o cogumelo natural, corta em fatias e dá uma fritada. Pronto, está feito o seu cogumelo. Está certo? 200 gramas de creme de leite. Ah, o que é 200 gramas de creme de leite? É uma latinha de creme de leite. Ah, mas eu quero usar creme de leite fresco, a tradicional nata. Pode? Pode, pode usar. Não tem problema, não muda o gosto da receita. Um terço de xícara de água da conserva do champignon. Isso se você comprou o champignon em conserva, está certo? Se não, você não vai colocar. Vamos aprender a fazer? Tempere a carne com sal e pimenta ao seu gosto. Refogue a cebola no óleo até que fique transparente. Junte a carne e refogue bem até a carne ficar douradinha. Aquele cheiro de carne refogada, bem dourada. Eu já estou ficando com fome, hein? E refogue até ficar sem líquido, porque a carne sempre libera o líquido. Refogue até que seque o líquido. Mas não deixe a carne e a cebola queimarem. Junte o vinho e deixe ferver em fogo alto, de dois a três minutos. Por que ferver? Porque nós queremos tirar o teor alcoólico do vinho. Nós queremos que só fique no fundo do prato o sabor do vinho branco. Nós não queremos o teor alcoólico do vinho. Está certo? Então, quando você perceber que o álcool do vinho evaporou, ok, tudo certo. Junte o ketchup, junte o champignon e junte o creme de leite. Mexa, mas não deixe ferver para que o creme de leite não venha a talhar. Está certo? Deixa esquentar, deixa borbulhar, mas não pode ferver. Está bom? Aí, prove, se precisar, corrija o tempero e corra para o abraço. Sirva com arroz branco e batata frita. E deu. Que belo prato. Um abraço, Che Gourmet, e até amanhã com mais receitas para você.